Pessoal, agora é mata-mata. Como é que está a situação agora? Quem ganhar permanece e quem perder vai embora? Como é que é? É isso aí. Entramos na fase decisiva da competição. Após 10 jogos realizados pela fase classificatória, chegamos às semifinais. Onde quem perder na noite de hoje vai ficar para trás e os vencedores vão disputar a grande final aqui da Copa Zé Carlos de Vôleibol. E hoje se enfrenta? Está se enfrentando aqui na primeira semifinal. É a ABB Acre, que foi a campeã do turno, enfrentando o quarto colocado, que foi o Esporte Clube Floresta. E no segundo jogo da noite teremos o segundo colocado da fase de classificação, que foi a Associação Desportiva Jotas Academia, enfrentando a Escolinha da ABB. É um confronto bem interessante. Quem pensar que é moleza, o placar ali diz que não, né? O favoritismo vai ficar de lado na hora que a bola começa a bater aí, né? Então não vai ser jogos fáceis não, cada um aí vai buscar a sua vitória cangarra. E a final promete? A final promete. Sexta-feira, convidando a todos aí, vamos ter a primeira final feminina, depois logo mais teremos a final masculina. E lembrando que quarta-feira temos as duas semifinais do naipe masculino. E vai ser também dois jogaços aí que a gente vai ter nessa noite de quarta-feira. Já viu o que é que nós vamos ter por aí, né gente? Quem pensou que ia ser um jogo fácil se enganou, né? Porque o placar mostra aí que a briga tá... Não, nunca é um jogo fácil, a gente não menospreza nenhum adversário. Se chegamos na semifinal é porque todos têm condição de jogo e de chegar a uma final. Então, vença ou melhor. O jogo tá pegado. É tensão de semifinal, né? Normal. Mas no final dá certo. A gente tá jogando com uma das melhores, né? Mas a gente tá indo pra cima. Melhores jogando com as melhores. É, a gente também é o time novo, né? Nós estamos começando agora. Mas a gente tá com garra. A gente não veio bem nos outros jogos, mas agora a gente tá jogando bem pra ir pra cima, né?